Boa tarde a todos e todas, está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia, sessão ordinária do dia 16 de maio de 2024, redação final, projeto de lei número 376A de 2023, de autoria da deputada Dani Balbo, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluído no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, dia 2 de maio, como o dia do trabalho invisível. Em discussão, não havendo quem queira discutir, essa é a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar, número 27 de 2024, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que dispõe sobre o parcelamento a ser observado no âmbito da administração pública e estatal para a execução de programações decorrentes de emendas individuais e positivas ao projeto de lei orçamentária anual, em cumprimento ao dispositivo, inciso 9º, do artigo 210 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres às comissões de Constituição e Justiça, legislação constitucional complementar e Código de Orçamento, Finanças, Legislação Financeira e Controle. Para emitir pareceres à comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Mourinho, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco, deputado queridíssimo Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Ele está na ordem, sim. Ele está na ordem, ele é o terceiro. Não. Nesta casa, não sou primeiro em nada, deputado. Que primeiro. Projeto de lei 37A de 2023, de autoria... Não. Desculpe. Projeto de lei complementar 27 de 2024, de autoria do presidente dessa casa, Rodrigo Bacelar. Pensei que era da mesa diretora, mas é do presidente da casa, deputado Rodrigo Bacelar. Que dispõe, sob o procedimento a ser observado, no âmbito da administração pública estadual, para execução dos programas decorrentes de emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária anual, em cumprimento ao disposto do parágrafo 9º do artigo 210 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, esta lei complementar chega em boa hora, mas eis que tardia, porque, se ela vai regulamentar o projeto de lei de orçamento anual, será o orçamento anual de 2025. Precisaremos de um decreto do Executivo que siga as normativas dessa lei complementar para a execução das emendas em 2024, e que é o ano que nós estamos em curso. Assim posto, o projeto explicita que é para 2025, as emendas impositivas têm previsão constitucional, há que regulamentá-la com lei complementar, é o primeiro ano de exercício de leis impositivas, sendo uma novidade, não há ainda regra para as transferências das emendas impositivas para os diversos segmentos que elas forem alocadas, então verifico a constitucionalidade da matéria, senhor presidente. Pela comissão, para emitir parecer pela comissão de legislação constitucional, complementar e códigos, deputado Marcelo Dino. Boa tarde, senhora presidente, boa tarde a todos os deputados que nos assistem, meu parecer acompanhando a CCJ, aproveitando, senhora presidente, um ensejo aqui para parabenizar a todos os policiais do 15º Batalhão que fizeram um excelente trabalho ontem, apreensão de seis fuzis, seis elementos, externar minha indignação com tudo que nós vimos lá, o trabalho dos policiais sendo bem feito, infelizmente, sendo dificultado por pessoas ali da localidade, com relação à prisão, depois jogando pedra no caveirão, quer dizer, é um desrespeito total ao belíssimo serviço prestado pela polícia militar. Obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Orçamento de Finanças, Casa de Ação Financeira e Controle, deputado André Correia, deputado Carlos Macedo, deputado doutor Serginho, deputado Renato Miranda, deputado Andrezinho Siciliano, deputado Vinícius Cosolino. Senhora presidente, acompanho o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo, primeiro, deputado Vinícius Cosolino, que está inscrito, deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deixo... Ele está concedendo o senhor primeiro. A minha vez ao deputado Luiz Paulo, depois eu discuto. Deputado Luiz Paulo... Se eu falar depois do deputado Vinícius, eu vou aprender, porque o meu jovem é brilhante. Deputado Luiz Paulo, logo em seguida, deputado Vinícius. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes. A pauta de hoje, e por isso pedi para discuti-la, foi inclusa, com pedido de urgência, o projeto de lei complementar, número 27 de 2024, que dispõe sobre os procedimentos a serem utilizados para a LOA de 2025, no que concerne as emendas impositivas de orçamento, consoante o que está previsto na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As emendas impositivas, deputado Carlos Mink, é um anseio de muitos parlamentares, quer sejam de oposição, quer sejam da base de governo. Mesmo no novo conceito que eu aprendi recentemente, deputado Carlos Mink, sobre o que seria a base de governo. Base do governo são os deputados que dependem do povo. Se o governo está do lado do povo, eles são da base do governo. Se o governo não está do lado do povo, eles não são da base do governo. Mutantes, voltemos aqui. A emenda impositiva, ela é, deputado Mink, importante sobre uma questão de princípios. Veja, deputado Mink, o eleitor, quando vai às urnas, ele vota nos seus preferidos e escolhe deputados distritais e deputados oriundos do voto de opinião. O que são deputados distritais? É aqueles que têm o seu maior potencial de voto em um município ou um conjunto de municípios limítrofes. O que é, deputado, de opinião? É aquele que tem o seu voto bastante espalhado. Diz a Constituição Federal que o poder executivo tem que ser independente e harmônico dos outros poderes, principalmente independente do poder executivo. E o que é que o histórico relata nos mais diversos estudos acadêmicos? É que o poder executivo para fortalecer as bases de determinados deputados, ele utiliza a força do orçamento e executa aquelas obras ou não ao seu talante. A emenda impositiva garantiria, deputado Etiaju, a esses parlamentares de base distritais terem direito à execução da emenda impositiva e não ser um favor do governo. Então, sobre essa perspectiva, deputado Carlos Mink, ela é libertária, que tira esses parlamentares do julgo do chefe do executivo, chame ele como se chamar. Mas, de outro lado, também, se você tem um deputado de oposição, como vossa excelência, seja distrital ou de opinião, por que que o poder executivo iria lhe atender numa demanda que vossa excelência fizesse? O senhor nem pediria, porque a resposta da demanda seria não. Na medida que tem emenda impositiva, o tratamento que tem que ter a oposição seria na emenda isonômico ao tratamento que vai ter a situação. Então, quis começar por aí para tirar os aspectos menores das emendas impositivas, porque sempre se pega aquilo que é negativo, desvios de conduta. Desvios de conduta são 15 horas e 10 minutos. Devem estar acontecendo nesse momento nos mais diversos locais possíveis. Aí, a ação do controle externo da administração pública, é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário e a Associação e a População Civil ajudando a fazer esse controle. Bom, dito isso, considero que a redação do projeto de lei complementar 27 é uma redação muito bem estruturada. Tem início, meio e fim, tem conteúdo e toca nos pontos fundamentais das transferências. Mas não é por causa disso que não mereça muita discussão e muitos retoques. Por exemplo, apesar da Constituição falar nisso, tem que ficar claro, se o executivo, por emenda impositiva, transfere recursos para a saúde ou para a educação, se o dinheiro é do Estado, quem contabiliza como gasto de saúde e educação tem que ser o Estado e não o objeto da transferência. E nem pode haver duplicidade de contabilidade. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara. A segunda, que isto é para a LOA de 2025. Então, vai ser editado um decreto para a LOA que está valendo, que é do exercício de 24. E este decreto tem que, que eu não conheço, tem que guardar consonância com o PLC 27 de 2024. e 24. Consonância nas suas diretrizes. Por isso, senhor presidente, acredito que este projeto deva fechar o dia de hoje com mais 20 emendas, voltará em segunda discussão e vai competir a Comissão de Constituição e Justiça fazer análise dessas emendas que visam seguramente aprimorar o presente PLC. Muito obrigado, senhora presidente. Para discutir, próximo orador, deputado Vinícius Cozolino. Pela ordem, presidente. Seja breve, deputado. Muito breve, é para dizer que a deputada Zaidan pediu para retirar de pauta o projeto dela, que é o quinto da pauta. Ela já... Já tinha falado com vossa excelência. é que a assessoria reforçou comigo e não ia negar um pedido da nossa companheira. Vossa excelência já sabia. Obrigado. Deputado Vinícius Cozolino. Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, demais presentes, assessorias, telespectadores da TV Alerj, boa tarde. Hoje nós estamos discutindo o projeto de lei complementar que visa regulamentar as emendas impositivas que primeiramente foram aprovadas pela emenda constitucional número 75 de 2019, mas só começaram a valer de verdade aqui a partir da emenda constitucional número 97 aprovada no ano passado com a revogação do dispositivo que impedia a execução desse orçamento impositivo via Assembleia Legislativa enquanto perdura o regime de recuperação fiscal no qual o nosso estado do Rio de Janeiro, deputada Elika Taquimoto, está em curso. e a bem da verdade o estado do Rio de Janeiro foi o último se não o penúltimo agora me foge a memória estado a adotar a sistemática das emendas impositiva e o fez estipulando o percentual mínimo de 0,37% da base de cálculo da receita líquida de impostos segundo o texto constitucional estadual. Isso é uma base de cálculo pequena, mas nós podemos ajustar esse percentual na lei de diretrizes orçamentárias, cuja discussão já foi aberta e poderá ser emendada até a próxima semana. Eu mesmo farei essas emendas e apresentarei opções a esta casa, porque, veja bem, nós, o estado de São Paulo, por exemplo, que é tudo bem, é um estado rico, estipula em 0,45% da receita líquida. Minas Gerais estipula em 2%, e é um estado vizinho que também está no regime de recuperação fiscal. O Rio Grande do Norte em 0,5%, mas hoje nós não estamos falando exatamente sobre ter ou não emendas impositivas ou sobre exatamente os seus valores, mas sobre a regulamentação em si dessas emendas e a sua sistemática. Então, eu gostaria, primeiramente, de parabenizar a assessoria orçamentária desta casa pelo trabalho desenvolvido em conjunto com a CEPLAG e, especialmente, pelo BI, o Power BI, o qual minha assessoria teve acesso e eu já consegui visualizar que é de grande valia e traz transparência a esta casa e eu tenho certeza que também levará transparência a toda a população do Estado do Rio de Janeiro para conseguir monitorar o emprego desse orçamento que, no ano passado, foi de cerca de R$ 190 milhões dividido entre os 190 deputados desta casa. em relação ao PLC que nós estamos aqui discutindo, eu gostaria de fazer alguns apontamentos. O primeiro deles é sobre as OSCs. Nós teremos as transferências que poderão ser realizadas desta vez para as OSCs. era uma dúvida no ano passado, nós tivemos, eu mesmo fiz uma transferência para a PAI do município de Magé e como funcionou isso? Eu tive que fazer via fundo municipal de assistência da prefeitura de Magé. E agora, com essa sistemática da OSC, do PLC que nós estamos aqui discutindo, isso será alterado. mas eu não concordo com a exigência e aí eu peço a atenção de vossas excelências, deputado Carlos Mink, deputado Flávio Serafini, deputada Marta, deputado Luiz Paulo, de que essas OSCs tenham necessariamente que ser detentoras de título de utilidade pública estadual. Por quê? Porque muitas OSCs que são sérias, que fazem um belíssimo trabalho, como muitas APAES, por exemplo, não possuem esse título de utilidade pública. No ano passado, nós aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça, aqui nesta Casa, uma resolução que regulamenta o trâmite dos projetos de lei que concedem essa titulação. E isso foi completamente reformulado. Hoje, para que uma instituição tenha esse título de utilidade pública, ela precisa apresentar uma série de documentação. E nem a Lei Federal 13.019 de 2014, que é o marco regulatório das organizações sociais a nível nacional, ela faz essa exigência. Nem o Congresso Nacional, para fazer transferência das suas emendas para organizações sociais, exige que essas organizações, Tia Ju, Vossa Excelência, que é uma deputada aguerrida nas causas da infância, da adolescência, religiosa, enfim, sabe muito bem que muitas organizações que também militam nessa área têm a sua dificuldade por tempo de atuação, mas que também possuem seriedade. então eu estou apresentando duas emendas ao artigo oitavo para corrigir esse problema. Concedo a parte ao deputado Carlos Mink. Deputado Vinícius Cossolino, queria dizer que concordo muito com a sua intervenção, assim como a intervenção do deputado Luiz Paulo, que precedeu e que foi muito completa. Isso é o que nós estamos defendendo, Tia Ju, há muitos anos aqui. Agora, é importante que a gente aprove esse projeto, corrigindo. Essa questão que a V. Exª falou, falava agora com o deputado Flávio Serafini, da utilidade pública social, não cabe. Tem várias entidades que são muito importantes, não tem utilidade pública, vai transformar uma questão política e institucional numa questão cartorial. Como a V. Exª disse, recentemente a nossa CCJ atualizou, ampliou e racionalizou, mas ainda assim são umas dez exigências então uma entidade de pesquisa que faz um trabalho não pode receber um aporte porque não é utilidade pública. V. Exª tem toda razão, já há outras emendas nesse sentido. Agora, o importante é a gente aprovar isso e pressionar para sair o decreto nessa mesma base, Tia Ju, para este ano, para que esses mesmos princípios que a gente está votando a partir do ano que vem valham para esse ano. concordo com a sua posição. Obrigado, deputado Carlos Mink. E o outro ponto que eu gostaria de fazer uma ressalva, sobre o qual eu gostaria de fazer uma ressalva, é em relação à transparência de execução dessas emendas. Quem ficará responsável por monitorar, por dar publicidade, é a CEPLAG, mas em nenhum momento esse projeto de lei complementar, apesar de todos os devidos aplausos, ele diz de que forma isso deverá ser feito. Então, eu estou apresentando uma emenda para que nós, parlamentares, possamos ver os nossos direitos resguardados, que também é o direito de toda a população fluminense de ver como os seus recursos, via o nosso mandato, estão sendo bem empregados, para que essa atuação da Secretaria de Planejamento do Estado seja consubstanciada, seja veiculada via portal da transparência do Estado. E, por fim, senhora presidente, eu também gostaria de pontuar que, na lei de diretrizes orçamentárias, e aí não especificamente nesse projeto, mas é muito relevante que nessa discussão nós também façamos esse apontamento, o governo estipulou um limite mínimo de 100 mil reais para as emendas, ou seja, se eu quiser mandar 50 mil reais para um projeto, eu não vou poder. E eu não concordo com essa limitação, eu acho que multiplica quem sabe dividir. E eu vou também, deputado Carlos Min, que apresentar uma emenda para que a LDO seja alterada e o limite mínimo de emenda fique nos 50 mil reais. Eu entendo que essa é uma decisão política dessa casa, obviamente, não é da minha vontade, somente, mas vou apresentar essa proposta para que seja bem discutida. E também ressaltar que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça agiu bem em retirar alguns dispositivos que, por supostos subterfúgios de impedimentos técnicos, inviabilizavam a concepção das emendas impositivas. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer. Muito obrigado. Próxima oradora escrita, nobre deputada Élica Takimoto. para discutir. Parabenizando aí o deputado Renato Cozolino. Vinícius Cozolino, parabéns, eu também comungo do mesmo pensamento. Deputada Élica. Boa tarde, presidenta, boa tarde, senhores deputados, deputadas, pessoas que nos assistem na TV Alerj. Estamos discutindo aqui a regulamentação da aplicação das emendas individuais impositivas, algo que é inédito na história do nosso Estado, para que os recursos que cada um de 70 deputados e deputadas tem direito a destinar em benefício do povo chegue de fato na mão de quem precisa. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E eu destaco particularmente que destinei em torno de 815 mil reais para a saúde do município do Rio de Janeiro, que atende a pacientes residentes na cidade e em outros municípios. E por isso eu vou ter uma atenção muito especial na aplicação dessas emendas. E queria pontuar aqui de uma forma eu acho muito incisiva nesse momento, que nós, como oposição ao governo Cláudio Castro, nós vamos acompanhar de perto a celeridade desses processos e aplicação de recursos nas secretarias contempladas. E eu, como profissional da educação e comprometida com a pauta muito além da retórica, eu estou destinando 57% dos recursos à Seduc e à Secretaria da Ciência e da Tecnologia. Pois eu sei muito bem das necessidades do ensino médio e técnico que nós temos no nosso Estado. Mas eu queria pontuar aqui que tanto a Seduc como a Secretaria da Ciência e Tecnologia estão deixando a desejar na prestação de informações e esclarecimentos solicitados pelo meu mandato. A gente fica muito tempo sem resposta. E como exemplo, eu cito essa constante demora em responder aos nossos ofícios enviados pelo meu mandato. às vezes, a gente demora até dois meses para obter uma resposta. E isso sem contar os vários ofícios que nós enviamos e que a gente nunca teve sequer uma resposta. Bom, eu espero que essa relação institucional melhore para o bom andamento da execução dessas emendas. Obrigada, presidente. para discutir para discutir a deputada Marina do MST, pois não, deputado Tandi. Só pedir para registrar minha presença pelo sistema virtual, porque eu não estou conseguindo acessar o Cegweb, por favor. atenção aí o pessoal da informática, o deputado Tandi está participando online aqui conosco na tela e não está conseguindo registrar a presença. Gostaria que os senhores computassem a presença do deputado Tandi que está online aqui conosco na tela, mas não está conseguindo registrar a presença. Deputada Marina. Boa tarde, presidenta Tia Ju, boa tarde, caros colegas, também os trabalhadores e trabalhadoras da Alerj, todos os que estão nos ouvindo aí pela TV Alerj. E, realmente, hoje estamos discutindo esse tema tão importante, não é? Sobre o PLC24 deste ano de 2024, sobre as emendas impositivas. E estamos discutindo esse tema que é de extrema importância para a nossa atuação parlamentar e, acredito, que para a consolidação da democracia no Estado do Rio de Janeiro. As emendas impositivas ao orçamento. Essas emendas impositivas representam um marco na busca pela transparência pela justiça social e também pelo fortalecimento do poder legislativo, pois elas garantem que as demandas da população trazidas pelos representantes eleitos sejam efetivamente atendidas, assegurando que os recursos públicos sejam distribuídos de forma mais equitativa e regionalizada. Com a implementação das emendas impositivas, estamos assegurando que uma parcela do orçamento estadual seja destinada obrigatoriamente aos projetos e programas indicados por essa Casa. Por isso, faço minhas palavras aos colegas que me antecederam aqui, debatendo essa matéria tão importante para o conjunto do nosso Estado. Historicamente, nós, parlamentares, temos enfrentado dificuldades para garantir que nossas emendas sejam executadas. Apesar de eu estar agora no meu primeiro mandato de deputada estadual aqui, tenho visto também como tem sido a atuação parlamentar anterior aqui nesta Casa. Na grande maioria das vezes, emendas importantes que visam atender as necessidades básicas de nossa população simplesmente não são executadas pelo Poder Executivo. A recorrente falta da execução das emendas parlamentares tem sido uma questão crítica e desafiadora que mina a efetividade do processo democrático e compromete a representatividade dos legisladores. A ausência de implementação das emendas não apenas frustra as expectativas dos representantes eleitos e da população, mas também gera um cenário de desconfiança e descrença nas instituições governamentais. E aqui cabe a todos os parlamentares, independente de qual partido ou onde que seja sua atuação. A emenda constitucional número 86 de 2015, que introduziu as emendas impositivas no plano federal, serviu de inspiração para a luta aqui no nosso Estado. Nós, do Partido dos Trabalhadores, sempre defendemos a participação ativa da população e dos seus representantes na definição das prioridades do orçamento público. É um passo fundamental para a descentralização do poder e para a democratização da gestão dos recursos. O projeto de lei complementar 27 de 2024, que estamos discutindo nessa tribuna, pretende disciplinar de maneira mais detalhada a aplicação das emendas impositivas no Estado do Rio de Janeiro, já determinada pela Constitucional Estadual. Portanto, este PLC é um avanço significativo na regulamentação das emendas, garantindo maior clareza, transparência e eficácia na sua execução. Ele estabelece critérios para a proposição e execução das emendas parlamentares, assegurando que cada deputado tenha a possibilidade de indicar obras e serviços que atendam diretamente às necessidades da população, além de prever mecanismos de fiscalização e controle. A aprovação deste PLC será importante para fortalecer o papel do Legislativo Estadual e para assegurar que as demandas da população sejam atendidas de maneira mais ágil e eficaz. Ele permitirá que nós, deputados estaduais, possamos trabalhar com mais autonomia e responsabilidade, direcionando recursos para áreas, projetos e localidades que muitas vezes são negligenciados pelo governo central. Apesar de essencial, vale observar que este PLC em análise entra em vigor no ano que vem, gerando uma lacuna preocupante no amparo legislativo atual. O ano de 2024 ainda está sem cobertura normativa adequada para regular as emendas individuais impositivas ao orçamento. Essa lacuna promete a estabilidade e a previsibilidade necessárias para a correta execução das emendas já elaboradas para 2024, além de adiar potenciais benefícios que poderiam ser alcançados por meio da destinação eficaz dos recursos públicos. Portanto, é imperativo e urgente que o governador explicite os termos para o cumprimento da determinação constitucional sobre a execução das emendas impositivas para ainda este ano de 2024. É fundamental, presidenta, perceber que as emendas impositivas não são um capricho parlamentar e acho que, acredito que, na fala daqueles colegas que me antecederam, todos eles defendem isso, mas sim uma ferramenta crucial para atender as necessidades reais das nossas comunidades, pois elas permitem que possamos destinar recursos para as demandas que conhecemos de perto, porque estamos em contato direto com a população. A implementação das emendas impositivas exige responsabilidade e compromisso por parte de todos nós. Devemos garantir que as ações e projetos que serão beneficiados sejam de interesse público e promovam o bem-estar social. A fiscalização e o acompanhamento da execução dessas emendas são igualmente fundamentais para que possamos assegurar que os recursos estão sendo utilizados de maneira eficiente e transparente. Aproveito este momento, presidenta, para reforçar o compromisso do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras também, com a luta por um orçamento mais justo e participativo. Nosso objetivo é garantir que as emendas impositivas sejam uma realidade consolidada no Estado do Rio de Janeiro, proporcionando uma gestão pública mais democrática e próxima das reais necessidades do povo fluminense. E, por fim, dizer aos meus colegas parlamentares que celebram a União em torno desta questão. Vamos trabalhar juntos para fortalecer nosso poder legislativo e garantir que nossas emendas sejam devidamente respeitadas, mas executadas. Somente assim poderemos honrar a confiança que nos foi depositada pela população fluminense e construir um Rio de Janeiro mais justo, mais igualitário e mais humano. Obrigada, presidenta. Obrigada, querida. Não havendo mais oradores inscritos, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 22 emendas e retorna às comissões. Anuncio em tramitação ordinária e segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei nº 825-A de 2023 de autoria do deputado Júlio Rocha que altera a lei nº 7.821 de 20 de dezembro de 2017 que autoriza o poder executivo a assegurar as pessoas com deficiência a carteira de identidade diferenciada e um crachá de identificação que reúna informações sobre a saúde do portador em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio projeto de lei nº 1398-A de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que dispõe sobre a prescrição da punibilidade administrativa do âmbito do estado do Rio de Janeiro e da auto-providência nos termos da lei federal 9.873 de 23 de dezembro de 1999 em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão e votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovando perdão a presente proposta recebeu duas emendas em retorno questão de ordem questão de ordem estou conversando com a deputada Dani boa tarde presidente estou conversando com a deputada Dani sobre as emendas se vossa excelência puder anunciar o outro projeto enquanto eu dialogo com a questão das emendas com ela pode ser presidente o da deputada Dani já passou ou vai vir agora não não é esse que vossa excelência está é sobre as emendas é que só são emendas de autoria deputada Dani fazer uma inversão de pauta isso uma inversão breve então a presidência se vossa excelência definir ao parlamento senhores que aprovam aprovado chamo os trabalhos à ordem e faço inversão de pauta do projeto 398-A de 2023 até que se tenha um acordo vou seguir para o próximo em segunda discussão redação do vencido redação do vencido projeto de lei número 3614-A de 2027 é tirado de pauta pedido da autora anuncio projeto de lei número 732-A de 23 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que altera a lei número 8.574 de 21 de outubro de 2019 e da outras providências em discussão para discutir deputado Vinícius Cosolino o autor senhora presidente senhoras e senhores deputados demais presentes telespectadores da TV Alerj boa tarde em 2022 os noticiários revelaram o revoltante caso de Genivaldo dos Santos abordado pilotando uma moto sem capacete naquela situação os policiais o pararam e acharam com ele alguns comprimidos Genivaldo informou que esses comprimidos eram para o tratamento de esquizofrenia mas ele foi colocado no camburão foi soltado um gás tóxico e seis horas depois ele veio a óbito se se o Genivaldo tivesse sido dada a oportunidade de portar um cartão e ali fosse identificada essa doença talvez essa tragédia não tivesse sido não tivesse ocorrido e esse projeto de lei serve para isso para dar as pessoas que possuem doenças neuropsiquiátricas o mesmo direito que as pessoas que tem doenças degenerativas possuem portadores dessas doenças como a esquizofrenia epilepsia transtorno bipolar síndrome de torrete transtorno de déficit de atenção com imperatividade TDAH apenas para citar alguns exemplos que muitas vezes são ocultas e causam constrangimento dor dificuldade de convívio social e desenvolvimento aos seus portadores e eu também espero sinceramente que além da emissão da carteira a procura pelo documento esclareça aos seus portadores sobre seus direitos e incentive tanto o governo como a iniciativa privada a investir mais tanto no diagnóstico como no tratamento dessas doenças e que amplie a rede de assistência à saúde mental com mais qualidade para acolher as pessoas que precisam eu espero que meus colegas aprovem essa medida muito obrigado não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio o projeto de lei número 1441A de 23 de autoridade deputado Cláudio Caiado que impõe sanções administrativas às pessoas físico-jurídicas que contribuíram para o o perfazimento do crime de receptação em discussão para discutir o autor da proposta deputado Cláudio Caiado boa tarde boa tarde presidente boa tarde demais colegas boa tarde a todos presidente mais uma vez eu venho pedir aqui essa casa que não meça esforços para que a gente possa aprovar projetos voltados à segurança pública a gente viu terça-feira o que aconteceu na linha 2 do metrô do Rio de Janeiro por furto de cabos da energia o metrô ficou com a linha 2 interditada parada e isso prejudicando cada vez mais a nossa cidade e o nosso estado a gente precisa apertar esse cerco e a gente sabe que o receptador é um dos responsáveis por esse grande aumento de furto por esses furtos de energia de cabo de energia entre outras coisas então eu queria pedir que esta casa mais uma vez se mostre sensível e aprove o nosso projeto hoje obrigado presidente para discutir deputado Carlos Mink presidente de ajú do parlamento fluminense eu queria deputado Claudio Caiado dizer que eu vou votar favoravelmente ao projeto acho relevante inclusive o exemplo que vossa excelência deu há muitos anos atrás talvez 18 eu fiz uma lei sobre ferro velho exigindo nota de entrada nota de saída etc na época o que eu dizia tendo uma linguagem ecológica que a gente queria transformar um eixo de ladroagem num eixo de reciclagem que quase tudo pode se aproveitar vidro borracha mas não para ajudar quem rouba o veículo isso foi lá atrás depois nós fizemos uma sobre fio é lei também obriga a ter um cadastro obriga a qualquer um que vai revender para uma indústria mostrar de quem que ele comprou justificar de quem que ele comprou e por outro lado cria condições porque as cooperativas de catadores às vezes de utensílios férios de casa aproveitam e elas não se confundem com aqueles que a gente viu há pouco tempo um na glória que vossa excelência fez que tinha 120 120 quilos de fio roubado e o outro que a gente viu roubando também o filme o fio direto então vossa excelência não pode legislar sobre a questão criminal mas podemos legislar sobre as sanções administrativas que é o ponto do vosso projeto muito pertinente combater pela base a base e a receptação se o sujeitinho que rouba o fio de cobre deputado Anderson não tem a quem vender ele vai ficar restrito na sua atividade criminosa vai mudar de ramo vai ter que fazer outra coisa essa que é a verdade vai ter que corromper outras pessoas então o vosso projeto é pertinente eu me preocupo com isso há muitos anos essa lei do ferro velho deve ter talvez 20 anos a lei dos fios de cobre deve ter uns 8 mas veja que o cumpra-se é necessário e eu entendo que essa sua lei ajuda o cumpra-se das outras porque vai em cima do receptador parabéns não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo pela ordem tia Ju eu quero hoje aqui parabenizar que hoje é o dia do gari quero parabenizar todos os garis do nosso Rio de Janeiro que trabalha na chuva no sol é uma profissão que eu admiro muito e deixa a nossa cidade limpa aí parabéns a todos os garis de todos os municípios e de todo o Brasil pela ordem tia Ju o deputado antes já havia me pedido pela ordem pela ordem deputada tia Ju deputada lucinha eu só queria parabenizar o deputado Cláudio Caiado esse projeto vai ajudar em muito nós que vivenciamos a realidade do dia a dia do furto de cabos e através da CPI da supervia constatamos que isso causa um dano muito grande na circulação dos trens urbanos então eu queria parabenizar o deputado Cláudio Caiado se for possível pedir a coautoria dele por favor deputado abrirá a coautoria deputada lucinha coautora no no projeto deputado Carlos Caiado deputado Carlos Mink deputada tia Ju deputado Munir Dionísio Lins Lucinha Dionísio Lins Munir Neto também Fred Pacheco e o Carlos Mink ok Lucinha deputado Anderson Moraes eu pediria só a brevidade presidente por gentileza ceder primeiro aqui a élica por gentileza deputada élica a gente hoje tem uma pauta bem extensa e aí eu pediria brevidade nos pela ordem rapidamente a Ju aproveitando aqui que mandaram parabenizações queria aproveitar também parabenizar Nova Fiburgo que completa 206 anos município lindíssimo cercado de montanhas uma mata atlântica preservada né muitas flores ali e a gente sabe que tem comércio local muito forte referência na moda íntima eu como professora do Cefete agora deputado também conectada ciência e tecnologia eu sei da importância também daquele polo ali de Nova Fiburgo para toda a região enfim queria deixar meu abraço muito forte para toda a população de Nova Fiburgo e mandar também um abraço especial para o ex-vereador Cláudio Damião que representa o meu mandato que está lá atuante preocupado também com a população de Nova Fiburgo é isso parabéns ao município e vida longa Nova Fiburgo obrigada presidente parabéns a nossa linda e queridíssima Nova Fiburgo geralmente eu sempre vou a festa mas caiu num dia de plenário e não daria tempo eu subir e descer a serra a tempo mas sempre participo das festividades do aniversário da nossa queridíssima Nova Fiburgo mandar um abraço para todos os moradores de Nova Fiburgo o Alci também é um ex-vereador um vereador de mandato cumprido ali junto com o seu gerro que sempre tem trabalhado em prol dessa cidade quero aproveitar anunciar o vereador Vitinho do município de Mangaratiba que está aqui conosco seja bem-vindo e o Carlos Montinho que também é vereador do município de São João de Meriti sejam todos muito bem-vindo mandar um abraço também para o Rômulo lá de Nova Fiburgo os floricultores e as floricultoras de Nova Fiburgo que a gente sempre está com elas também e os produtores rurais daquela linda cidade meu abraço a todos deputado Anderson com brevidade por gentileza senhora presidente a Ju é jogo rápido uma hora e trinta e cinco passa rápido presidente brincadeiras à parte aqui o negócio é sério tomei conhecimento desse seminário seminário internacional de desinvestimento e controle das polícias que acontecerá na universidade na UERJ Universidade do Estado do Rio de Janeiro tenho absoluta certeza que a reitoria daquela universidade não tem conhecimento desse seminário mesmo que tenha eu defendo as liberdades no modo geral defendo até que os estudantes discutam aquilo que eu não concordo isso é óbvio mas eu tive dando uma olhada na matéria e aqui fala esse grupo de atrapalho ele fala em tirar o investimento das polícias militares civis eles falam eles não concordam no investimento de material bélico para os policiais e assim no caminho que esse estudo está indo eu acho que no final eles vão propor que o 190 você não chame mais a polícia o caminho que está aqui eu estou vendo que o 190 eles vão acabar propondo para o 190 virar alguma coisa de diz que maconha diz que alguma coisa desse tipo então embora eu não concorde com o tema eu sou a favor que eles discutam sim mas nem por isso eu deixo de representar aqui a sociedade fluminense que é quem de fato sustenta aquela universidade através dos impostos e por conta do pensamento da sociedade fluminense que é contrário a isso tudo e que é favorável ao investimento a polícia civil a polícia militar eu venho aqui propor uma moção de repúdio a esse seminário e que peço que papai do céu ilumine a cabeça dessas pessoas porque eu não tenho dúvida que esse aqui não é o caminho para nós acabarmos com a criminalidade no estado do Rio de Janeiro muito obrigado tia Ju obrigada Aluncio o projeto lei nós estamos com a pausa bastante extensa muito brevemente acho que é justificado as pessoas os deputados a sociedade civil terem diferentes noções e percepções sobre os debates terem outras narrativas e poder produzí-lo acho que o deputado ele está no direito de manifestar contrariedade no entanto o debate de qual o papel dos investimentos nas polícias é um debate nacional e até mesmo internacional aonde alocar esses recursos de que forma priorização a gente sabe que hoje quando a gente fala do que tange investigações nas polícias ainda há um desinvestimento muito forte a formação dos agentes a gente tem na peça orçamentária mesmo que debatíamos ontem um valor de 18 bilhões para a segurança pública enquanto para a educação nós temos de fomento direto 9 bilhões é metade do valor então é necessário é justo é meritório debater o orçamento público do estado que tenham mais e mais debates como esse em todas as pautas não apenas na segurança pública mas nas demais diversas áreas que a sociedade se aproprie do debate do orçamento para que ele se torne de fato público obrigada anuncio projeto de lei número 1926A de 2023 de autoridade deputada Elica Takimoto que declara como patrimônio histórico cultural da natureza imaterial do estado do Rio de Janeiro a rádio JBFM em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado anuncio em segunda discussão projeto de lei número 4937 2021 de autoridade do deputado Atila Nunes que declara a cultura nerd Jake como patrimônio imaterial do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo quem queira discutir encerrada discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 2447 de 23 de autoridade do deputado Andrezinho Siciliano que altera o anexo da lei 5645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo o calendário oficial do estado do Rio de Janeiro a homenagem aos garotos do Ninho do Ninho parecidos da comissão de construção e justiça pela juridicidade relator deputado Filipinho Raves em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão e votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retorno em segunda anuncio em primeira discussão primeiro dia para recebimento de emendas projeto de resolução número 421 de 2023 de autoridade do deputado Luiz Paulo que altera a resolução número 810 97 dispõe sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro em discussão volta o segundo dia para discussão anuncio em discussão única projeto de resolução número 715 de 2024 doutoria deputada Marta Rocha que concede o prêmio Ana Nery da saúde e a ilustrícia para a Sônia Alves eu combinei aqui com a deputada Marta Rocha um procedimento como são 10 projetos de resolução Ana Nery nós combinamos de fazer em bloco e ela concordou a autora concordou gostaria de submeter ao plenário senhores que aprovam como estão aprovado anunciarei os números das resoluções e voltaremos em bloco projeto de resolução 715 de 2024 que é Ana Nery projeto de resolução 716 de 2024 projeto de resolução 717 de 2024 projeto de resolução 718 de 2024 projeto de resolução 719 de 2024 projeto de resolução 720 de 2024 projeto de resolução 721 de 2024 projeto de resolução 722 de 2024 projeto de resolução 730 de 2024 projeto de resolução 731 de 2024 da deputada Marta Rocha que concede o prêmio Ananeri em discussão, não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que a prova permanece como estão aprovado vai a publicação vão a publicação anuncio indicação legislativa número 239 de 24 de autoria da deputada Marta Rocha que solicita o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro, envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada em atendimento a mulher, DEAN, na estrutura da Secretaria de Polícia Civil na cidade de Itaguaí, nesse estado do Rio de Janeiro parecesse da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Soares, em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam a comissão, aprovado, vai a publicação anuncio indicação legislativa número 254 de 24 de autoria deputada Renata Souza que indica à mesa diretora que seja solicitado ao governador do estado do Rio de Janeiro envio de um projeto de lei que crie o passe livre gestante com o intuito de assegurar a gratuidade do transporte coletivo urbano intermunicipal para mulheres grávidas de baixa renda no território do estado do Rio de Janeiro parecesse da comissão de indicação legislativa favorável, relator deputado Felipe Honraves, em discussão para discutir deputada Renata Souza não podemos dizer que está legislando em causa própria, que é um projeto para mulheres de baixa renda Obrigada, presidenta deputada Tia Ju apesar que Tia Ju eu nasci com baixa renda eu, minha família crias da favela da Maré não tem como mas é obviamente a gente pensar aqui nas mulheres que hoje gestam e que não tem condições de pagar no transporte público inclusive atrapalhando o processo de pré-natal a gente precisa dizer que os dados do sistema de informação em saúde para atenção básica informam que em 2021 quase dois terços dos municípios brasileiros ou seja, 65% não cumpriram a meta de pré-natal adequado no SUS que entre outras coisas prevê que ao menos 60% das gestantes façam seis consultas sendo a primeira até a vigésima semana de gravidez então pensar num passe livre para que as gestantes que tenham baixa renda possam acessar o sistema único de saúde mas mais que isso garantir que todo o seu processo de gestação seja acompanhado para que ela não tenha dificuldade depois é uma questão de direitos humanos é uma questão de dignidade humana dignidade reprodutiva das nossas mulheres e das pessoas que gestam além disso o Brasil registrou com dados em 2022 um recorde de mortalidade materna esse é um tema que a gente precisa falar com muita seriedade porque esses dados representam um número muito acima do que é recomendado hoje pela Organização Mundial de Saúde só no município do Rio de Janeiro entre 2012 e 2022 houve um aumento do risco de mortalidade materna em um pico em 2021 claro a gente pode lembrar que teve Covid-19 toda essa situação em que uma doença desafiou a nossa humanidade mas esse risco também aumenta quanto menor a escolaridade dessa mulher além da mortalidade de mulheres negras ser maior do que de mulheres brancas e está concentrada em áreas de menor índice de desenvolvimento humano ou seja em áreas pobres de favelas e periferias como apontados pelo boletim epidemiológico sobre mortalidade materna no Rio de Janeiro essa é a realidade precisa ser mudada com propostas legislativas mais concretas com esse passe livre das gestantes a gente pode dar condições materiais para essas mulheres que são infelizmente e muitas vezes mulheres mães solos que não tem um companheiro um parceiro para que possa subsidiar também a estrutura orçamentária dessa mulher mas então muitas vezes elas estão completamente comprometidas num processo onde as desigualdades inclusive econômicas materiais são efetivas diante de uma situação onde ela está completamente desguarnecida então um passe livre para gestantes de baixa renda é fundamental hoje no estado do Rio de Janeiro concedo a parte ao deputado Carlos Mink deputada Renata Souza oportuna a sua indicação legislativa quero dizer inclusive eu sou autor da lei original de passe livre para o estudante idoso pessoas com deficiência depois uma outra para pessoas com doença crônica e questão de saúde mental e quero dizer que vossa excelência tem um forte argumento a favor da sua indicação é que é o fundo de transporte o fundo da pobreza são fontes que podem garantir a cobertura desse custo e queria agregar que vossa excelência não está legislando em causa própria porque não se enquadra em todos os requisitos sobretudo de renda mas que é fundamental guarnecer as mulheres de baixa renda em situação de gravidez por todas as razões que vossa excelência apontou então eu sou completamente favorável e reforço que há fundos específicos que podem e devem cumprir o que vossa excelência pretende nessa justa indicação legislativa sem dúvida nenhuma deputado Carlos Min que a gente está falando aqui de princípios constitucionais afinal de contas o direito à saúde e a proteção à maternidade e a assistência aos desamparados está colocado na nossa constituição brasileira está colocado na constituição do estado do Rio de Janeiro então o que a gente está fazendo aqui não é nada mais do que a nossa obrigação de garantir que essas mulheres gestantes tenham dignidade nesse período do seu da sua gestação e também entendendo o papel fundamental dessa casa legislativa em pensar em condições materiais para que essas mulheres tenham aí o amparo necessário do sistema único de saúde o SUS que nós defendemos todos os dias e que nós trabalhamos para fortalecer através da nossa iniciativa aqui dentro da Assembleia Legislativa e não tenho dúvida o fato de eu estar gestando também obviamente não tem como porque quando a gente gesta a gente começa a ter uma amplitude de situações de desigualdade que apertam essas mulheres então eu não tenho dúvida tenho frequentado a roda de gestantes inclusive entendendo que essas rodas são fundamentais hoje no aparato para o acesso a informação com relação às gestantes com relação ao puerpério então nesse sentido é central a gente está falando de um estado que tem mais mulheres do que homens a gente está falando do Brasil que tem cerca de 52% de mulheres ou seja estamos falando da maioria da população do estado do Rio de Janeiro da maioria da população do Brasil então nesse sentido a gente não está obviamente legislando em causa própria a gente está entendendo das prioridades que essas mulheres apresentaram historicamente e que foram muitas vezes inviabilizadas justamente por não ter mulheres aqui nesse espaço vamos lembrar a gente no estado brasileiro os parlamentos brasileiros a gente só tem cerca de 15% de participação de mulheres dentro das casas legislativas e por óbvio a gente falar aqui do lobby do batom lá no trabalho da constituinte no final da década de 80 a gente via que as mulheres estavam sugerindo e pedindo um banheiro carlos essa era uma das reivindicações das mulheres na constituinte então quando a gente não tem um olhar sensível sobre as mulheres quando as mulheres estão subrepresentadas nas casas legislativas obviamente não temos uma democracia concreta obviamente uma parte da população está sendo esquecida ou seja a maior parte da população como já disse aqui está sendo esquecida e não tem privilegiado as condições necessárias e importantes para políticas públicas direcionadas às mulheres por isso essa é uma indicação legislativa que provoca o governador do estado que criou uma secretaria de mulheres mas a gente precisa garantir que essa criação tenha orçamento porque prioridade diz essencialmente em o que você vai investir orçamentariamente então sem dúvida nenhuma um avanço a gente poder aprovar essa indicação e garantir que o governo do estado tenha políticas concretas para as mulheres gestantes de baixa renda muito obrigada senhora presidenta não havendo mais o que queira discutir encerrada discussão e votação senhores que aprovam como estão aprovado vai a publicação questão de ordem pois não deputado retirar as emendas da bancada do pessoal ao projeto de lei 1398A de 2023 retirada as emendas a presidência chama os trabalhos a ordem e vota o projeto de lei 1398A de 2023 senhores que aprovam permanece como estão aprovado as emendas de redação em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permanece como estão aprovado vai a autógrafo anuncio indicação legislativa número 257 de 23 de autoria do deputado Renato Machado que solicita excelentíssimo governador do estado de janeiro senhor Cláudio Castro envio de mensagem dispondo sobre a implantação de banheiro exclusivo para os funcionários das constitucionárias nas dependências dos terminais rodoviários ferroviários e metroviários para inserir das comissões de indicação legislativa pela transformação indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação o parecer da comissão de indicação legislativa senhores que aprovam as comissão aprovada retorno ao autor para a indicação para a elaboração da indicação simples anuncio indicação legislativa número 268 de 24 de autoria da deputada Marina do MSC que solicita excelentíssimo seu governador do estado o senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva que encaminha projeto de lei autorizando a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro Pesagro Rio realizar concurso público para preenchimento de vaga nos cargos vagos parecer das comissões de indicação legislativa favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo para discutir ou vai declarar voto posso declarar melhor não em votação seus que aprovam uma discussão aprovada para declaração de voto a autora deputada Marina do MST obrigada Tia Ju presidente dessa sessão quero agradecer também a todos os colegas que aprovaram essa indicação legislativa em que a gente solicita do excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Bonfim Castro e Silva que encaminhe um projeto de lei autorizando a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro a Pesagro Rio a realizar concurso público para preenchimento de cargos vagos e aí presidente eu queria destacar que a Pesagro Rio é uma instituição comprometida com a excelência técnico-científica para atender demandas vinculadas diretamente com a pesquisa agropecuária e o desenvolvimento rural no território fluminense e aí Tia Ju queria aqui ler a estrutura que a Pesagro Rio tem porque se destaca por conter uma estrutura inédita e fundamental como tem um único laboratório do estado do Rio de Janeiro que é credenciado para realizar análises oficiais para atender o sistema brasileiro de inspeção de produtos de origem animal o SISB e assim assegurar não é alimento seguro na mesa da população dois é também o único laboratório do estado do Rio de Janeiro que realiza exames de raiva em herbíforos tanto referente à área humana então tem esse trabalho de pesquisa mas também na área animal e destacar que a PESAGRO ainda realiza pesquisas científicas nas mais variadas áreas mais variados campos digamos assim que inclui desde zoonoses doenças infectocontagiosas e parasitárias assim como realiza e tem um papel importante de dados e informação relacionada à defesa agropecuária e o ministério da agricultura pecuária e abastecimento uma vez que se trata de uma instituição que dispõe também sobre os laboratórios próprios aqui no estado do Rio de Janeiro e olha presidenta a PESAGRO Rio conta ainda com um centro estadual de pesquisa e agroenergia aproveitamento de resíduos em campos dos goitacazes possui o centro estadual de pesquisa de desenvolvimento da pecuária leiteira em Itacoara possui o centro estadual de pesquisa em agricultura orgânica em seropédica possui o centro estadual de pesquisa em horticultura em Nova Friburgo inclusive Nova Friburgo está de aniversário hoje então imagino que tenha toda esse centro de pesquisa da PESAGRO também esteja a serviço da população e celebrando tantos anos de dedicação à pesquisa tem também o centro estadual de pesquisa em desenvolvimento sustentável em Macaé tem o centro estadual de pesquisa em agroflorestas em Silva Jardim e em Niterói onde está localizada a sede da empresa o centro estadual de pesquisa em sanidade animal e o centro estadual de pesquisa em qualidade de alimentos então veja Tia Ju nossa querida Presidenta que nós temos a PESAGRO tem muitos centros importantes de referência de pesquisas aqui no nosso estado que devem ser valorizados assim sendo a PESAGRO trata-se de uma instituição de inquestionável grandeza que detém um corpo técnico altamente qualificado e que carrega em suas missões estratégicas ações que contribuem para a garantia e o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro por isso a quantidade por isso que a quantidade de servidores públicos alocados nesse órgão seja um número razoável para o desempenho das tarefas e atribuições aqui citadas então gostaria de agradecer mais uma vez Presidenta e que a gente faça os esforços necessários para que realmente essa indicação legislativa seja implementado junto a essa realização de concurso público para preenchimento de cargos vagos na PESAGRO Rio de Janeiro Obrigada Presidenta Gostaria de informar todos os deputados deputadas trabalhadores dessa casa que está sendo oferecida vacina pela Assembleia Legislativa a vacina da gripe na sala da enfermagem continua a vacinação então quem não se vacinou pode se dirigir anunciar também a presença do deputado federal Otônio de Paula aqui conosco nessa tarde deputado Rodrigo Amorim Presidente vai ser breve é muito breve só a declaração de voto do projeto anterior do 24º da pauta do 34º da pauta na realidade saudar também o deputado federal Otônio de Paula saudar a representação da Anoreg representações de servidores que estão aqui conosco hoje fazer um agradecimento aqui ao deputado Flávio Serafina deputada Dani Monteiro deputado professor José Mara toda a bancada que retirou as emendas de fato o deputado Flávio Serafina eu já tinha por ocasião da primeira discussão pedido a ele a retirada das emendas e depois discuti-las em segunda e hoje eu pedi na segunda discussão que retirasse novamente as emendas mas chegamos no entendimento até porque é uma redação que é benéfica aos servidores que dá segurança jurídica que para a legislação federal agradecer os deputados que intermediaram esse acordo também deputado Mink que participou aqui ativamente e é um ganho para o Rio de Janeiro segurança jurídica um ganho para o servidor público agradecer a todos os colegas que aprovaram por unanimidade o projeto sobre a questão da prescrição dos processos administrativos uma segurança jurídica para os servidores desse estado obrigado presidente anuncio em tramitação ordinária em primeira discussão o projeto de lei número 2278 de 23 de autoria da deputada Dani Monteiro que institui a política estadual de prevenção à violência física psicológica patrimonial e moral ao entregador e à entregadora de aplicativo em serviço pendente e parecendo das comissões de construção de justiça trabalho legislação social seguridade social de combate às discriminações de preconceito de raça corte de religião e procedência nacional de segurança pública de assuntos de polícia orçamento financeiro financeiro e controle para emitir parecer pela constituição de justiça deputado Rodrigo Amorim o parecer é pela constitucionalidade senhor presidente pela comissão de trabalho legislação social seguridade social deputado Márcio Canella deputado André Correia é autora é autora é Dani Monteiro ah perdão eu confundi eu pensei que era Dani Balber é Dani Monteiro é a Dani Balber para mim de parecer pelo trabalho legislação social e seguridade social presidenta queria aproveitar a oportunidade para benizar a iniciativa da nobilíssima deputada Dani Monteiro que há muito tempo tem se destacado aqui no parlamento no sentido de garantir a proteção a diversas categorias de trabalhadoras e trabalhadores vulneráveis especialmente as e os entregadores que sofrem por conta não só da desregulamentação do seu trabalho mas por conta do descaso que muitos entregadores e a própria estrutura de trabalho ligada ao aplicativo lhes entrega queria dizer que eu estou muito feliz de encontrar na deputada Dani Monteiro que inclusive apresentamos conjuntamente uma audiência pública acerca do tema e por óbvio o parecer desta comissão é favorável ao projeto pela comissão de combate às discriminações e preconceito de raça coetnia religião é procedência nacional deputado professor José Mar a comissão avalia que o projeto é meritório é importante dizer que os jovens geralmente na sua maioria os entregadores e entregadoras são jovens negros que sofrem preconceito constantemente e temos visto muito dos casos relacionados a esse tipo de prática como foi o caso que aconteceu em Copacabana tivemos o também Botafogo e outros espalhados por todo o nosso estado onde são amplamente discriminados então a nossa comissão dá para ser favorável e parabenizo também a deputada Dani Monteiro por apresentar um projeto tão relevante e desde já peço coautoria também neste projeto pela comissão de segurança pública assuntos de polícia deputado Márcio Glauberto deputado Felipe Soares Carlinhos do BNH deputado Rodrigo Amorim pela comissão de segurança pública acompanha CCJ pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado André Correia deputado Carlos Macedo deputado Cláudio Caiado deputado deputado Anderson Moraes senhora presidente acompanha o parecer da CCJ com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputada Dani Monteiro preparar para um anão acho que alguns outros deputados devem estar usando antes então senhora presidenta esse projeto ele é fruto de um trabalho de acompanhamento que algumas comissões dessa casa tem feito a comissão de direitos humanos especialmente porque falamos em âmbito nacional de um debate sobre os direitos trabalhistas dessa categoria que é tão precarizada que não é prevista na SLT que é vendida como uma autonomia mas não garante direitos e seguranças mínimas dos entregadores e entregadoras e agora eu acho que estadualmente a gente tem parte de competência desse debate em que pese que não podemos legislar sobre questões trabalhistas mas a gente pode legislar sobre a dignidade desses trabalhadores hoje a média dos entregadores e entregadoras de aplicativo trabalham em torno de 12 horas por dia por vezes ficam horas sem se alimentar sem ir ao banheiro sem beber água não há pontos mínimos de acolhimento desses entregadores pelo estado nem mesmo na cidade do Rio de Janeiro eles enfrentam uma gama enorme de violências segundo o dado de uma das maiores plataformas hoje de entrega estudando mais de 4 mil denúncias dos entregadores na plataforma sobre violências somente esse ano e há também deputada presidenta sei que é bastante atenta essa pauta das mulheres há também violência psicológica moral física mas quando falamos das entregadoras há também assédio e violência sexual dentro desses 4 mil 4 mil denúncias pelo menos 5% são nessa temática ou seja é grave a vulnerabilidade desses trabalhadores hoje no estado criar uma política de prevenção que adote por parte do poder público campanhas de divulgação que relacione as diversas secretarias envolvidas na temática do debate e acima de tudo que a gente possa levantar esse debate na sociedade somente nesse ano a cdh atendeu casos gravosos de violências entregadores que ganharam as páginas de jornal lembro aqui de nilton ramos entregador que ao se negar a subir para entregar um pote de açaí levou um tiro na perna lembro também de maxi caso do ano passado que foi chicoteado com uma coleira de cachorro por uma oradora do bairro de são conrado joão eduardo também foi outro atendido pela comissão de direitos humanos ele foi impedido de usar o elevador dito social algo que a legislação tanto municipal e estadual prevê como não deveria existir elevadores privativos que tem algum tipo de discriminação nos elevadores então é necessário o debate reitero as palavras aqui da minha chará deputada Dani Balbi amanhã às 10 horas da manhã convido a todos os deputados a todas as deputadas a participarem da audiência pública que será realizada pela comissão de direitos humanos pela comissão de ciência e tecnologia e também pela comissão de trabalho legislação e seguridade social essas comissões estarão reunidas para debater direitos humanos e trabalhistas dos entregadores com o nome chega de esculacho não havendo mais que queira discutir enceada a discussão a presente proposta recebeu 13 emendas e retorna às comissões a sobre a mesa e requerimento de inclusão na hora do dia do projeto de lei número 43 de 2018 logo em seguida a leitura do projeto de lei 4013 de 2018 deputado Carlos Mink senhores que aprovam permanece como estão aprovados a sobre a mesa e requerimento de inclusão do dia do projeto lei 3046 de 2024 do deputado Anderson Moraes senhores que aprovam permanece como estão aprovados a sobre a mesa requerimento de inclusão na hora do dia do projeto 3119 de 2024 deputado Anderson Moraes senhores que aprovam permanece como estão aprovados pela ordem deputado muito obrigado deputado professor José Maia muito breve para saudar aqui a presença do advogado ambientalista valenciano Chico Lima alguém que tem anos décadas dedicada à defesa dos direitos humanos direitos ambientais e trabalhistas Chico Lima seja muito bem-vindo na nossa casa deputado professor Josimar quero quero saudar presidente Tia Ju a presença dos estudantes do professor Marcelo que é da Univassouras do campus Maricá do campus Maricá estão aqui são estudantes de direito estão aqui observando vieram aqui a LERJ participar de uma atividade da nossa comissão de combate às discriminações e nos visitam aqui nesse momento aqui no plenário obrigado professor Josimar já convido a vossa excelência para assumir os trabalhos do expediente final não vai poder? se não poder não tem problema dois antes de encerrar o expediente gostaria de deixar registrado aqui duas datas importantíssimas uma delas é o dia da reciclagem que comemoramos o dia internacional da reciclagem comemorada amanhã e nós hoje através do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro um fórum desta casa discutimos e debatemos os entraves da reciclagem em homenagem a data alusiva do dia de amanhã foi muito profínco e importantíssimo deputados e deputadas já visto os trabalhadores e trabalhadoras que fomentam esse mercado serem compostos de homens e mulheres pobres negros periféricos e que precisam de todo o suporte e apoio desta casa e a sua maioria são mulheres negras e periféricos e também registrar o dia do combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente que é comemorado comemorado não é intensificado o combate e a divulgação desse câncer da nossa sociedade no dia 18 como não haverá plenário por isso que eu já estou me antecipando e fazendo esse anúncio e haverá duas ações uma através da frente parlamentar da adoção da primeira infância presidida por mim e pelo meu mandato também uma ação aqui na saída do metrô e pela comissão da criança adolescente do idoso agora às 17 horas um ato lá na central do Brasil um grande ato de conscientização da população no combate a abuso e exploração sexual de criança e adolescente deputado Rodrigo Amorim este mal que assola a nossa sociedade esse cruel mal que assola a nossa sociedade nada mais havendo a tratar do dia antes porém é só um breve anúncio primeiro saudar vossa excelência que sou testemunha ao longo desses cinco anos e um tempinho que estou aqui nessa casa do quanto o mandato de vossa excelência é vocacionado na defesa dessa pauta a pauta fundamental para a nossa sociedade parabéns pela atividade do mandato importante o registro e também registrar a presença para que configure nos anais aqui da nossa ata de sessão da presença dos policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro participaram de uma ocorrência vital fundamental para a nossa sociedade e eu acho considero pertinente toda vez que a gente se depara eu falo isso como usuário da segurança pública todos nós com uma ação desses homens e mulheres policiais militares que estão na ponta eu tenho dito que são os heróis da nossa sociedade a nossa última fronteira com o caos e que muitas vezes não recebem sobretudo do poder público o apoio necessário então considero pertinente a cada vez que tem um ato heróico um ato em prol da nossa sociedade poder utilizar o nosso mandato para enaltecê-los então estou apresentando uma moção vou pedir licença vossa excelência ao próximo presidente deputado professor José Mar para fazer uma fotografia aqui com os policiais e ficar o registro do grande feito e que seja anotado na ficha funcional de cada um já fiz a solicitação também ao excelentíssimo secretário de estado da polícia militar para que leve em consideração esse grande feito obrigado presidente parabéns aos nossos policiais podem se posicionar aqui sejam sempre muito bem vindos a esta casa nada mais havendo a tratar na hora do dia passo ao expediente final com o primeiro orador escrito o novo deputado Luiz Paulo e passo a presidência para o nosso querido professor Josimar Obrigado eu te agradeço deputado Luiz Paulo Boa tarde saudando o nosso presidente professor Josimar estava aguardando o vosso comando para subir aqui no púlpito mas senhor presidente também cumprimentando a senhora presidente deputada Tia Ju e a deputada Renata Souza dublê de mamãe dublê de mamãe eu queria voltar aqui a narrativa do expediente final expediente inicial professor Josimar eu coloquei a minha indignação em relação ao recurso que fez a advocacia geral da união a AGU em relação a decisão do ministro Toffoli que monocraticamente suspendeu a multa de 30% que o estado deveria pagar a união por descumprimento segundo eles do regime de recuperação fiscal como também o ministro Dias Toffoli decidiu que no ano de 24 pagaríamos de serviço da dívida 4,8 bilhões de reais e a AGU acha pouco ela gostaria que nós pagássemos 9,6 bilhões os 6,9 bilhões que eles estipularam com 30% de multa por descumprimento do regime e na defesa eles afirmam que o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal não cumpriu o princípio da isonomia concedendo ao estado um direito que não concedeu a outros estados é quase digno não só de indignação mas de uma posição ridícula porque o estado que foi multado não foram os outros estados foi o estado do Rio de Janeiro e quem descumpriu o regime de recuperação fiscal em primeiro lugar foi a União quando através da lei complementar 194 de 2022 usurpou dos cofres públicos nada mais nada menos cofres públicos estaduais na ordem de 8 bilhões de reais quando reduziu as alíquotas de ICMS de energia telecomunicações e combustíveis de 32 para 18 pontos percentuais além disso alegou a tecnocracia da AGU que recebe muitos bons salários sabe vossa excelência funcionários públicos concursados que exercem função de estado mas que o estado do Rio de Janeiro não para de expandir os seus gastos de pessoal sabe bem vossa excelência que hoje a Fosperge e outros sindicatos de categorias se reúnem para saber como o Poder Executivo vai pagar as três parcelas de reposição salarial que são devidas aos funcionários do Executivo em não satisfeito a AGU também afirma que como vai diminuir o pagamento do serviço da dívida justo no ano que houve um aumento de alíquota de ICMS basal de 18 para 20 pontos percentuais e a arrecadação do estado aumentou 1,7 bilhões de reais só na matemática da AGU que 1,7 bi é maior que 6,9 bi se eu quiser pagar 6,9 bi com 1,7 fico devendo ainda muitos bilhões senhor presidente mas essa tecnografia é que fala pela união descumprindo seguidamente o pacto federativo volto a repetir a união não é banco a união não pode sob hipótese alguma extorquir os estados da federação com juros abusivos porque no fundo está prejudicando a própria população brasileira agora mesmo agora mesmo depois da tragédia do Rio Grande do Sul com uma chuva centenária que ocorreu de forma similar em 1941 quase 100 anos passados e aí foi decidido pela união que o Rio Grande do Sul que está em regime de reoperação fiscal quanto a sua dívida ela ficaria suspensa sem pagá-la salvo erro de memória por três anos e não se pagaria juros mas se pagaria se faria a correção monetária da dívida pelo IPCA quando a medida justa e correta para o povo do Rio Grande do Sul seria perdoar essa dívida zerar essa dívida e pode fazê-lo por lei como estão fazendo lá no Senado Federal então eu estou chamando atenção porque a gente vive uma contradição enorme estados e municípios com pires na mão e não pode haver federação que der certo enquanto poder absoluto for da união federação é um princípio definido na nossa carta magna de 88 diz lá o artigo primeiro que nós somos a república federativa do Brasil mas essa carta ano a ano e não estou falando de um governo estou falando de todos os governos da união todos essa carta vem sendo aviltada porque na verdade o que a prática demonstra é que de fato nós somos a república unitária do Brasil isto aqui não é uma federação mas senhor presidente enquanto a vida a esperança resistir sempre muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo reafirmar mais uma vez chegou todos agora estamos ali com a presença dos nossos alunos e com o professor Marcelo que é da Univassouras de Maricá quero mais uma vez dar nossas boas-vindas a esse espaço trabalho importante de conhecimento do parlamento parlamento este que vem representando o estado do Rio de Janeiro sejam bem-vindos e voltem sempre aqui a LERJ próxima oradora deputada Renata Souza muito obrigada senhor presidente muito importante a gente tomar assento aqui nesse parlamento mas mais que tudo tomar lugar nessa tribuna no expediente final para falar de algo que atinge completamente a população do estado do Rio de Janeiro e que muitas vezes é negligenciada pelo próprio poder público trazer aqui os dados terríveis da gente ter chegado a 10 mil pessoas mortas desde que os dados e apuração e mapeamento feito pelo fogo cruzado de pessoas mortas com balas perdidas 10 mil pessoas atingidas entre aquelas que sobreviveram e aquelas que não sobreviveram demonstra a situação grave que o estado do Rio de Janeiro tem vivido mas mais que isso da gente não ter visto nenhuma política que avance no contrário disso na preservação da vida da população do estado do Rio de Janeiro então chegar a essa marca de 10 mil pessoas baleadas e obviamente a gente não acha que existe bala perdida existe bala achada e normalmente nesses casos como demonstrou aqui os dados do fogo cruzado são jovens negros de favela e periferias mas a gente tem uma maioria grande também de crianças e adolescentes assassinados sejam eles casos dramáticos e importantes que nós acompanhamos como o assassinato da menina Maria Eduarda que estava dentro da escola de uma escola um CIEP em Acari como foi o assassinato de Marcos Vinícius que saia da escola ali no complexo de favelas da Maré e como foi o assassinato de tantas outras crianças que a gente acompanhou e vê como preocupação toda essa situação e aí eu não poderia deixar de lembrar do assassinato da Kathleen Romeu que estava grávida e que a gente terá aí na segunda-feira uma audiência com aqueles que são acusados por esse crime bárbaro é importante dizer que o assassinato de Kathleen Romeu vem também diante de uma situação gravíssima que é o quadro de aumento daquela estrutura que na favela e na periferia as pessoas ouvem falar já viu acontecer que é a troia ou seja a utilização de uma estratégia que não está legalizada no âmbito das ações policiais mas que é feita rotineiramente dentro da favela que é exatamente agentes da segurança pública se esconderem na casa de moradores para tentar surpreender varejistas de drogas a Kathleen Romeu foi morta numa dessas emboscadas feitas pela polícia militar exatamente com a UPP em Lins no Lins de Vasconcelos e aí lembrar que essa é toda uma situação em que a gente protocola aqui na Assembleia Legislativa o projeto de lei Kathleen Romeu para por fim na utilização das troias troias não estão legalmente colocadas no âmbito das ações das polícias do estado do Rio de Janeiro mas já demonstrou o quanto que ela é danosa na situação para os moradores de favelas e periferias é importante dizer também que o assassinato de Kathleen Romeu não foi um ponto fora da curva pelo contrário depois da morte dela com o tiro de fuzil da PM do estado do Rio de Janeiro conforme afirmou a perícia da polícia civil e a investigação feita pelo Ministério Público são absurdas a situação em que foi colocada em que foi também do desfazimento da cena de crime quando do assassinato da Kathleen Romeu e do seu bebê importante dizer também que no Rio de Janeiro somente nos últimos anos mulheres grávidas foram alvejadas durante operações policiais não estamos falando de novidade nenhuma estamos falando de uma situação dramática e limite que a gente vive no estado do Rio de Janeiro com relação àquilo que a gente deveria chamar de política pública de segurança e aí as troias resultam em tiroteios e mortes de moradores que e tem obviamente baixíssimo índice de prisões apreensões ou efetividade dessa estratégia no combate ao varejo de drogas ou no combate às práticas ilegais também é importante dizer que o projeto de lei Kathleen Romeu não andou aqui na casa legislativa e a gente pergunta qual é a dificuldade da gente ter esse projeto apreciado pelos deputados e pelas deputadas já que se trata de um assunto tão importante e fundamental no âmbito da segurança no estado do Rio de Janeiro então eu considero senhoras e senhores a aprovação desse projeto uma resposta importante dada por essa casa legislativa de uma forma de reparação porque é óbvio que nunca nenhuma atitude ou ação ou dinheiro pode reparar a vida de uma pessoa que perdeu a sua própria vida e a vida do seu filho em seu ventre mas é evidente que a gente precisa colocar que o quanto o estado tem de culpado em não viabilizar uma política pública de segurança que assegure os direitos humanos e a garantia a dignidade humana então a política que deveria proteger na verdade torna aí uma situação cada vez mais difícil também lembrar que nós aprovamos aqui a lei 9.180 de 2021 que foi conhecida como a lei Agatha-Félix que foi justamente diante do assassinato da Agatha no complexo do Alemão uma criança de 8 anos que foi comprovadamente também a morte a partir de um tiro dado de agentes da segurança pública a gente teve essa lei muito citada durante as investigações do assassinato do menino Henrique e aí lembrar que a gente não pode só quando a gente aprova leis dentro dessa casa que as nossas leis atendam a classe média uma classe média alta branca que foi no caso do menino Henrique a gente acha que importante que seja e que várias vezes durante o processo de investigação o delegado responsável citava ah não mas é porque tem uma lei que prioriza a investigação em casos de assassinatos de crianças e adolescentes e obviamente ele estava falando da lei Agatha Félix mas essa lei não serviu da mesma forma para o assassinato das meninas Emily e Rebeca duas primas mortas numa ação policial em Caxias então essas desigualdades também dessas leis serem aplicadas sobre a maior parte da população também demonstra a dificuldade que essa desigualdade representa exatamente a cor dessa criança a classe social dessa criança e também o endereço dessa criança ou seja se a criança preta, pobre favelada não terá o mesmo despêndio e preocupação do estado do Rio de Janeiro do sistema de justiça e muito menos do sistema de polícia para garantir a veracidade dos fatos para garantir um julgamento justo sobre aqueles e aquelas que devem ser responsabilizados diante do assassinato de crianças e adolescentes no âmbito do estado do Rio de Janeiro pelo braço armado do próprio estado então lembrar que a Kathleen estava grávida e foi morta com um tiro de fuzil no complexo do Lins disparado por policiais da UPP isso quem diz não sou eu isso quem diz é a investigação da polícia civil e também do Ministério Público do estado do Rio de Janeiro e a Kathleen Romeu caminhava naquele momento com a sua avó dona Sayonara que viu a sua neta e seu bisneto morrerem na sua frente então nesse sentido na próxima segunda-feira no dia 20 de maio haverá mais uma etapa desse julgamento que já é moroso afinal de contas a gente vai ter aí datado quase três anos do assassinato da Kathleen Romeu e a família e os amigos esperam que os acusados sejam pronunciados porque já existem vídeos já existem laudos periciais da própria polícia civil testemunhais inclusive que demonstram que obviamente naquele momento não houve confronto como foi a versão dada pelos policiais e sim que foi a utilização de uma troia feita pela UPP do Lins que atentou contra a vida de Kathleen Romeu e aí é importante dizer que atiraram mais de dez vezes e atingiram a Kathleen grávida do seu bebê que poderia ser a Maya ou Zion em torno de uma situação extremamente grave a família faz diversas reivindicações reivindicações importantes né diante do assassinato dessa jovem negra modelo mãe filha neta empreendedora que estava ali no auge da sua carreira mas também no auge da sua vida vivendo um momento mais bonito que uma mulher pode ter que é gestar uma criança e nesse sentido a família e amigos da Kathleen Romeu e do seu bebê fazem algumas reivindicações que na próxima audiência que acontecerá na segunda-feira a justiça pronuncie os acusados e que sejam encaminhados para júri popular pela acusação de homicídio de Kathleen Romeu e seu bebê que sejam aprovados na Assembleia Legislativa o projeto de lei Kathleen Romeu de nossa autoria justamente para que a gente possa proibir a utilização de troias em ações policiais que ocorra o avanço do processo sobre o caso de fraude processual e desfazimento da cena de crime que ocorreu no caso da Kathleen Romeu que atualmente encontra-se parado na auditoria militar do Ministério Público que o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o senhor desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso receba a família e amigos de Kathleen Romeu para auxiliar e dar celeridade ao caso tão emblemático não só para o Rio de Janeiro como para o país e que foi também visibilizado em redes de comunicação de jornais televisão em todo o mundo que os policiais envolvidos sejam e continuem afastados das ruas e do serviço da ativa da PM enquanto o caso não for resolvido que o Estado também possa garantir proteção à família de Kathleen Romeu e os seus amigos que ainda hoje lutam por justiça essas são as reivindicações apresentadas reivindicações que nada mais é a obrigação do Estado fazer a justiça com justeza e não ser leniente negligente diante do assassinato cometido pelo braço armado do Estado cotidianamente dentro das favelas e periferias nós vamos sempre vir nesse microfone dizer que este tipo de segurança pública não cabe num Estado democrático de direito não cabe para aqueles e aquelas que esperam que as suas polícias possam proteger e não intimidar e não matar a população que tanto depende do seu trabalho qualificado e eficaz e é óbvio a gente sabe que não há interesse do governo do Estado nisso senão não teria tirado mais de 90% dos investimentos que deveriam caber para a inteligência da polícia o que é a inteligência da polícia é aquela que vai investigar os crimes é aquela que vai produzir provas inclusive materiais e não depender só de provas testemunhais ou só a palavra da polícia ou só a palavra daqueles que foram vitimados no processo mas que possam ter condições de produzir provas materiais que sejam inequívocas para que a gente tenha julgamentos com justeza é isso que a gente precisa hoje o Estado do Rio de Janeiro o maior investimento é em segurança pública são cerca de 13 bilhões em investimento para a área da segurança pública mas não tem 0,1% desse investimento em inteligência e informação ou seja a gente investe no Estado do Rio de Janeiro mais armas eficazes para matar e desproteger a população e não o contrário não à toa esse recurso orçamentário é maior do que os recursos empenhados para a área de educação e de saúde pública se a prioridade é segurança pública se o maior investimento do governo Cláudio Castro é em segurança pública a gente quer maior eficácia qualidade sem que a vida da população do Estado do Rio de Janeiro seja colocada em risco então fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias inlutadas diante do assassinato feito pelo braço armado do Estado do Rio de Janeiro essas 10 mil pessoas que foram atingidas pela ineficácia ineficiência incapacidade de o governo se sensibilizar diante da dor dessas famílias e mais que isso a minha solidariedade a família da Ketlin Romeu seguimos por Ketlin Romeu e por todos aqueles e aquelas que tombaram diante da ineficácia ineficiência do governo do Estado muito obrigada senhor presidente obrigado deputada Renata Souza aproveito a oportunidade também para saudar a presença da nossa liderança comunitária Iago Reis que está aqui presente Lá Gonçalense liderança comunitária Gonçalense foi suplente de vereador entre 2016 e 2020 e quero saudar todos os funcionários a assistência e a todos que aqui estão que acompanham essa sessão não havendo mais nenhum orador escrito a presidência encerra a presente sessão a presidência a presidência Obrigado.